Fala seus putos, quer dizer que você não sabe que eu tenho um canal 2? Sim, eu tenho, e lá sai diversos vídeos da hora, como de Super Choque, Hora do Rush, quem aí nunca viu esses filmes? E se você quiser conferir, o link vai estar aqui na descrição. E se quiser dar alguma sugestão de vídeo lá, é só ir lá e comentar, que eu tô sempre lendo. Ah é, não me esquece de me seguir no Instagram, que é Norris Underline Oficial. Tem o meu TikTok também, que eu posto algumas edits e alguns trechos aqui do canal também. Tudo vai estar na descrição. Calma rapaziada, estou aqui pra apresentar pra vocês a UNITV. É um aplicativo para você assistir filmes e séries, desenhos animados, animes, etc. Disponível para TV Box, Android, Smart TV e computador. A UNITV conta com mais de 500 canais ao vivo. É muita coisa. Pra vocês que curtem os filmes e séries que aparecem aqui nos vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar da UNITV. Não perde tempo e já baixe aí. O link vai estar na descrição e no comentário. O governo americano gostaria do seu conselho técnico sobre isso. Em troca, vamos conceder uma licença para fora daqui. Você assina na última página e vamos tomar as providências. Vai usar uma tornozeleira e ficar acompanhado de um agente federal. Seu acesso a computadores será restrito. Se quiser estudar o documento inteiro, fique à vontade. Eu posso voltar daqui a um mês ou até. Não, eu já acabei. Você não assinou. É? E por que eu iria assinar? Por quê? Por causa da gênerosidade do promotor auxiliar federal em conceder uma licença? Tanto você quanto o promotor auxiliar federal podem enfiar esse documento no cu. Eu tenho um cara de feixista. Ai, tá bom. O que foi, chefe? Tá com problema pra andar? Eu acabo com você, cara. Você tem uma chance e é melhor acertar. Tá esperando as amigas? Anda logo. Vai logo. Manda. Tenta a sorte. Manda. 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 Cara, vambora. Vambora daqui. Mas fica frio. Opa, apaixão. Só porque não tenho um diploma chique não quer dizer que pode vir aqui e me dar ordens. Se você for se queixar pro Morello, eu vou acabar com você, seu covarde. Bom, Sam, sinto muito se acha isso, mas trabalho pro seu chefe, Jim Morello, há muito tempo e vou te falar uma coisa. Se tentar colocar empecilho, estará na rua em menos de uma semana sobre a outra questão, acha que sou mais inteligente que você? Está absolutamente certo. Mas se acha que isso significa que eu não posso acabar com você, tente me acertar e veja o que acontece. O que é tipo esse cara? Ainda temos o rastro. Vamos lá. Parado, e talvez a gente não fira você. Claro que sim. Agora acabou. E vocês têm munição? Eu acho que é o túnel. Tá na lata, irmão, tá na lata. Falta, porra! Falta, caralho! Falta, falta agora! Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Eu sou soldado perigo e cada um bota o fuzil. Eu sou soldado perigo e cada um bota o fuzil. Eu sou soldado perigo e cada um bota o fuzil. Sai pra lá, senão eu vou enfiar esse pau no lugar do seu. Vocês são um bando de otários, paga-pau de sopa. Aposto que achariam lindo se um super cagasse no prato da mãe de vocês. Você, por acaso, já pensou que ele quebrou a sua coluna? Ou arrebentou o seu pau só por diversão? Cadê a sua raiva, porra? O seu amor próprio! Vocês só vêm aqui nessa merdinha de círculo pra chorar um pouquinho, um espressoto. Aceitar é o cacete! Vocês deviam ir com uma serra elétrica atrás dele! Mas são um bando de coelhinhos encagaçados. Eu passo. Pode perguntar o que quiser. A resposta vai ser sempre a mesma. Vai se ferrar. E você quer ser má? Tá afim de ser cruel? Vai em frente. Eu já fui torturado pelo diabo em pessoa. E aí aparece você, toda bonitinha de terninho. O que pode fazer comigo? Um banho frio? É assim que me ameaça? Vai se ferrar. O Flash que vocês viram nas ruas é uma farsa, um holograma criado pra dar esperança. Mas não há mais esperança, não há mais Flash e não há mais ninguém pra proteger a cidade. De mim, se tentarem alguma coisa como isso de novo, o meu afeto por ela não vai impedir que eu mate vocês, nem o resto da cidade. Já praticou luta? Já pratiquei, sim. O que? Taibo, aula deslocalizada, spinning, essas coisinhas? Como se soletra o seu nome, Nathalie? R-U-S-H, hein? Essa menina. Primeira lição bonitinha, nunca dê as costas ao seu... Vai rebolar a costas ao seu cara e branco, você vai soltar a costas ao seu cara e branco, você vai soltar a costas ao seu cara e branco. A personificação da morte é fato, lobo branco encabuzado, diante de seus olhos sua vida passa tão rápido. Lobo mal encarado, seu medo no meu faro, sempre caçando com a força e asubilhando. Coi, 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 coi.